acorda já antes que seja tarde quem sabe de que se trata aqui estoque de alimentos de emergência para um ano para minha família meus bichos já ouvi falar que cada um devia ter isso reparou só agora o aumento no preço das coisas isso é só o começo e se amanhã não tem mais nada no supermercado e quem realmente já se preparou dessa forma se você for dizer que é caro demais mas ainda para que tem várias bocas para satisfazer em casa deixa eu te falar que eu fiz tudo isso grátis de graça só deu trabalho fazer eu vou te passar meus segredos todos para sua família não ficar na mão e se você vê valor nisso não custa nada a dar um like e assinar o meu canal e depois entrar no meu grupo do whatsapp para mais informações vitais de como sobreviver mesmo para famílias humildes se encontra meu contato aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado até mais e aí e aí e aí